Rio Grande do Sul A querência é o céu azul Os verdes pampas e o mar E as mulheres que são belas Nas calmas noites dos rincos O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Que as mulheres que são belas As calmas noites dos rincos O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Amém